Tá no ar o Mundo Agro, eu sou a Alessandra Fernandes e hoje eu vou começar com uma pergunta. Você sabia que o urucum é um fruto? No vídeo de hoje você vai descobrir que ele tá deixando de ser apenas um corante natural e se tornando um alimento funcional. Eu vou te mostrar todos os benefícios desse fruto, então assiste esse vídeo até o final. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, compartilhar com todo mundo e claro, se inscrever no canal. O urucum é o fruto de uma árvore chamada bixaurelana. Ela é natural da América Tropical e essa árvore também é conhecida como urucuero ou urucuzeiro e pode chegar até 6 metros de altura. Muita gente acha que o urucum é o mesmo que o colorau, mas na verdade o colorau é um produto derivado do urucum. É a mistura de fubá, sal, óleos vegetais e as sementes do urucum trituradas. Essa mistura resulta num corante bem avermelhado, muito usado na culinária. Mais da metade das sementes de urucum produzidas no Brasil são destinadas à produção do colorau. Aliás, o Brasil é o maior produtor mundial de sementes de urucum e de corantes de urucum. E quem lidera essa produção são os estados do Pará, Paraná e São Paulo. O clima ideal para a produção de urucum é entre 20 e 30 graus. O solo deve ser fértil, de boa qualidade e de preferência bem drenado. E a melhor época para plantar o urucum é sempre no início da fitação chuvosa. A sua propagação é feita a partir de sementes e uma dica importante é semear essa semente logo após ela ter sido colhida. Já no primeiro ano de idade do urucuero há a produção de frutos e aos 4 anos de idade da planta elas já são consideradas adultas e atingem o máximo potencial produtivo. Além de ser utilizado na culinária e na indústria alimentícia, o urucum também é muito empregado nas indústrias de cosméticos e de tecidos. Suas sementes são também tradicionalmente usadas por índios como matéria-prima para tintas, repelente e protetor solar. O que muita gente não sabe é que esse fruto é cheio de benefícios para a saúde. O urucum tem grandes propriedades antioxidantes, ou seja, previndo o envelhecimento, e é rico em propriedades antimicrobianas, prevenindo o crescimento de fumas e bactérias. Além disso, é rico em carotenoides importantes para a saúde ocular, é bom para o coração e reduz inflamações. E uma última curiosidade sobre o urucum. A cor tão característica dele é por conta do principal carotenoide encontrado na superfície das sementes, chamado bixina. E aí, tem alguma curiosidade sobre o mundo águia? Quer saber mais sobre algum fruto? Me conta aqui nos comentários. Te vejo semana que vem!